Fala galera do canal da Team Brazucas, sou o Marcelo e hoje eu vou te atualizar um pouco mais do que que tá acontecendo nesse cenário atual com o coronavírus, como que tá o ponto nos Estados Unidos o que que isso pode ou não, o que que tem de mito e verdade em como isso vai influenciar a ida de atletas pra lá, então esse vídeo vai ser muito importante que eu vou atualizar, hoje é dia 19 de março então vou passar tudo que foi acontecendo nos últimos dias até a gente entender o cenário atual e o que que pode mudar e também pra você ficar mais tranquilo com o tanto de informações que a gente vem sendo bombardeados diariamente então fica aqui, inscreve no canal também porque como eu falei, hoje é dia 19 de março, pode mudar muita coisa então eu vou conseguindo atualizar vocês das novidades que esse coronavírus, que esse novo acontecimento mundial pode afetar ou não, como já tá afetando o esporte nos Estados Unidos então vamos lá, primeiro vamos entender o cenário atual dos atletas que estão nos Estados Unidos, o que que tá acontecendo então antes de tudo é legal a gente entender também que cada universidade pode ter adotado certas regras mas enfim, cenário atual, a maioria dos atletas estão em casa já recolhidos, enfim, no dormitório, na casa que eles ficam alguns puderam até voltar pro Brasil, mas as aulas no geral foram suspensas algumas faculdades já suspenderam o semestre inteiro, outras suspenderam até final desse mês mas o importante é que todo mundo tá fazendo aula online enquanto isso, então eles não vão ser prejudicados quanto a parte acadêmica disso tudo, então tem atleta que voltou pro Brasil pra fazer aula online aqui tem atleta que tá recolhido lá, então enfim, tomando todos os cuidados que o governo também tá tendo com eles então terminando o semestre lá, e aí ele pode optar, se ele vai querer voltar, enfim, pode mudar muita coisa mas ele já vai focado pra próxima temporada inclusive, pra dar uma descontraída nesse momento difícil, a gente sabe que os atletas precisam continuar treinando eles até começaram a fazer um desafio criativo que a MLS postou, enfim, vários atletas nossos universitários postaram que era fazendo embaixadinha com um rolo de papel higiênico, enfim, simbolizando que eles estão a salvo estão afastados, mas continuam pensando no futebol, enfim, continuam treinando em casa a gente viu muito atleta treinando em casa, então eles estão conseguindo lidar com essa situação dessa forma falando sobre as temporadas, vamos entender também o esporte universitário, o que aconteceu com as ligas decorrente desse recente surto do coronavírus as principais ligas universitárias, a NIA e a NJCAA, suspenderam as atividades de todos os esportes então quem joga basquete, joga esses esportes que jogam a temporada no spring eles acabaram sendo mais prejudicados, entre aspas, a gente sabe que isso é uma medida pra proteção da população mas enfim, o sóccer que é o que importa pra gente, acabou sendo um dos esportes menos afetados na parte do universitário, então por que isso? Porque a temporada 2019-2020, a fall season já aconteceu então eles estavam tendo apenas spring season, amistosos, é lógico que é muito ruim perder essa época também porque você está preparando a equipe pra próxima temporada, então lógico que eles foram afetados mas acabou sendo um dos esportes menos afetados, porque tem atletas do basquete, do beisebol esportes que estão jogando agora, que podem perder essa temporada e justamente por isso que começou um movimento também entre as ligas para que eles possam dar mais um ano de elegibilidade pra esses atletas da spring season agora mudando um pouquinho, vamos entender como que está o esporte profissional lá nos Estados Unidos decorrente do coronavírus então as principais ligas, MLS, NBA e NFL já suspenderam as atividades falando do futebol, que é o que interessa pra gente a MLS primeiro ela suspendeu por 30 dias mas agora ela soltou um comunicado dizendo que está suspensa sem prazo final, mas ela garantiu que a temporada vai acontecer eles vão poder adaptar um pouco o calendário mas enfim, também vai ser empurrada um pouco pra frente aí o SL Championship, que é considerada a segunda divisão dos Estados Unidos também ia começar agora e já foi adiada também sem data pra iniciar essa temporada então eles vão pegar essa pausa bem no início da temporada isso é um pouco melhor do que aqui no Brasil que já está praticamente na metade da temporada então esse é o cenário atual do esporte profissional e aí já puxando pra gente uma coisa que é mais perto da nossa realidade são as ligas semiprofissionais então as ligas de verão que também já emitiram comunicados dizendo que estão sondando porque elas ainda não começaram elas iriam começar no meio de maio então elas ainda não se posicionaram oficialmente se vai acontecer, se não vai acontecer mas o fato é que as ligas de verão elas têm uma certa restrição do calendário que são aqueles três meses do verão a gente está falando de maio, junho, julho talvez o início de agosto mas enfim, ela não consegue empurrar o calendário pra frente porque ela vai perder os atletas universitários então a chance dessa liga não acontecer nesse ano está ficando alta porque a cada semana que passa e eles precisam empurrar uma semana a gente já está espremendo muito calendário então talvez as ligas de verão não aconteçam nessa temporada de 2020 e por fim, o ponto mais interessante pra quem está aqui no Brasil pra gente entender como que isso afeta o seu processo afeta o recrutamento então eu posso até adiantar eu sei que é uma situação delicada pra todo mundo mas pode ser que você que está no Brasil seja o menos afetado disso tudo e por que isso? porque os atletas que estão lá hoje estão ficando afastados enfim, estão tendo esse contratempo nos Estados Unidos provavelmente são os mais afetados porque em conversas com os treinadores o recrutamento continua normal pra todo mundo que vai pra janela de agosto no máximo vai ter um atraso nessa janela mas enfim, não tem restrição nenhuma de recrutamento ainda é lógico que pode ter um treinador ou outro que esteja tendo algum problema que pode demorar um pouco mais a responder enfim então você que está aqui no Brasil o seu processo lógico que está tendo turbulências, incertezas mas a princípio até hoje o processo está continuando normal se você vai embarcar agora em agosto você já está negociando vai continuar tudo certo se você pretende ir em janeiro de 2021 agosto de 2021 é claro que a tendência é que já esteja 100% normalizada enfim o importante é a gente ter a mentalidade forte aqui no Brasil saber que isso é um contratempo mundial não é só aqui não é só nos Estados Unidos e a gente tem que continuar se preparando então existem atividades que hoje você em quarentena em isolamento enfim você consegue realizar mas ficar parado mesmo no processo eu não recomendo porque a gente tem que estar sempre evoluindo então pode ser que essa seja uma oportunidade muito boa para atletas que querem começar o processo enfim atletas que já estão mais avançados para realmente focar fechar tudo certo avançar conversas e ir chegando perto do seu objetivo no mais galera inscreve aqui no canal para a gente trazer mais novidades tudo que for acontecendo é uma coisa muito recente para todo mundo mas é interessante a gente ir acompanhando e a gente vai passando tudo para vocês um abraço e até mais e aí e aí e aí e aí